E a minha cabula é MC Guinho RDF É o gelado, o mente fria Vale a pena lembrar, né? Acento fluxo É o leo do coque na pegada Peguei as grama, botei a beca bacana Pra eu me livrar dos cana, vou dar um rolé com a dama Eu vou ficar na Mary Jane enquanto ela toma bucana Pra abaixar o teu fogo tem que ser louco na cama Essa mina quer uma safada, paga de brava na cama Em quatro parede, ela não senti vergonha Toma maceta daí e fica dita na cama Toma com a maceta daí e fica dita na cama Eu vou socar, vou penetrar Gemi gemer e se sentir emく, eu vou socar, vou penetrar Uma vez se não se apaixona Mamam uma maceta daí Mamam uma maceta daí Mamam uma maceta daí Com a maceta daí Com a maceta eu vou socar, vou penetrar Com socar, vou socar, vou socar, vou sopar Só posso acorso posso Que eu sou que vou penetrar Com sua boca, vou penetrar É o gelado na batida Peguei as gramas, botei a beca bacana Pra eu me livrar dos cana, vou dar um rolé com a dama Vou ficar na Mary Jane enquanto ela toma bucana Pra baixar o teu fogo, tem que ser louco na cama Essa mina é uma safada, babá de praba na cama Enquanto o parede ela não sente vergonha Toma macetada e fica divina Toma, toma macetada e fica divina Bope, eu vou socar, vou penetrar Gêmeo, gêmeo, suqueirão, eu vou socar, vou penetrar Uma vez se não se apaixona Mamacetada e mamacetada e mamacetada Toma macetada e eu vou socar, vou penetrar É o gelado na batida Não adianta copiar não, não adianta copiar É o gelado na batida Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau